Não toque nas miniaturas Só ouro E aquele polo ali Os brinquedinhos Reconhece o Beetle? Fusca Função É, do dentro é As miniaturas é top Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo que ele esteve nos Estados Unidos E ele trouxe uma carreta Olha aí Esses irmãos aqui se amam, viu? É, do dentro é É, do dentro é O que é o que é? É, do dentro é O que é o que é? Obrigado.